Tô comendo, tô comendo. Mas já? Amaziada, é o seguinte, eu vou pegar a Repsol do Renato agora e vou dar a Zé. Nós estamos aqui na Jaquina, mas depois desculpa. Ele foi no banheiro bem agora, Marta. Mete o pé, ele acabou de ir no banheiro. Essa chave é do Jota, facete. Mas é que ele vai com a moto Jota embora. Deixa comigo. Eu vou pegar a Repsol do Renato. Não, caramba. Ó, essa aqui é a Jota da minha moto, que ele vai duplicar. Joga lá junto. Peça pra ela. Mas não consegui pegar, tá ligado? Mas não consegui ir atrás. Vai, Sefi, vai embora. Ei, rapaziada! Tchau! 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 Mano, eu não cantei nessa moto, entendeu? Que é muito estranha. Tchau, meu Deus! Pega rápido, joga rápido, joga rápido, joga rápido! Fica muito emocional! Tchau! Vamos no final! Mãe, cadê a chanta dele? Escondeu, escondeu! Eu achei que vou atrás dele, ele fica com medo. Vamos Lucas, bora! Bora, 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 bora! Não tá mais! Vai, bora, marcha! Vambora! Mentira! Ah, não! Você vai atrás dele mesmo? Pia, você não vai pegar ele, já deve estar longe. Já deve estar longe, já. Ó, parando para tirar foto, aí sim, no meio da fuga. Vou dar uma ajudadinha no Léo aqui, tá? Vou tirar de novo. Deixa a chanta. Tá em cima da mesa a chave ali, ó. Já passei aqui, ó. Dá aquela atrasadinha, né? Caramba, vai atrás mesmo. Mano, vou dar uma olhadinha. Vou botar uma na frente de novo. Cortando. Cortando. Mano, falei que vocês iam conseguir pegar essa moto, vocês não acreditou. Aí eu pensei que tava vindo atrás. Mano, que medo. Mano, que moto estranha. Mano, eu não contei nessa moto. Eu peguei a moto e deixei a moto morrer. Mano, ele tá gravando. O áudio cada hora, rapaz. Rapaziada, o áudio caiu para fora. Eu tava falando, eu acho que vocês não ouviram nada. Vocês ouviram alguma coisa? Eu falei que eu tô voltando agora pra ver a cara de otário do Renato. Agora eu coloquei o microfone dentro da minha boca. Mano, eu peguei a rap só do Renato, mano. Já pensei que ele passa moendo pra lá, indo atrás de mim? Engraçado. Mano, que moto é essa, velho? Que moto massa. Eu fui ver se tava gravando, eu vi o microfone caído. Mano, eu joguei a chave. Olha o Gui. Mano, cadê o Renato? Mano, o Gui vazou. Olha o Renato lá. Olha o Renato lá. Otário. Renato passou pra lá, mano. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Mano, ele nem me viu. Ele nem me viu. Eu vou atrás dele o tempo todo. Mano, que moto sensacional, velho. Juro. Olha isso aqui, mano. Eu tô abismado, mano. Eu tô olhando pra moto, mas não tô acreditando, não. Mano, vamos buscar o Renato. Mano. Mano, vamos atrás dele. Mano, que moto é essa? Rapaziada, é o seguinte, mano Se vocês querem mais vídeo de motovlog Mais vídeo roubando a moto do Renato Mano, deixa muito seu like aí, rapaziada Deixa o like bravo Porque, de verdade mesmo O Renato quase pegou eu, véi Cê tá doido Mano, eu tô atrás dele Eu tô atrás dele Que engraçado, mano Mano, essa moto cê pode deitar, bicho Fogando nervoso Olha Mano, cê fica abaixadinho Ó Cê tá maluco, mano Mano, eu tô atrás dos caras, véi Eles pensam que eu tô lá na frente Tá pedo, mano Essa moto é muito forte Mano, tá com o escapão Bravo A minha super mil tá cheia de escape Rapaziada, eu quero muito que vocês deixem o like nesse vídeo, mano E comentem Pro YouTube entregar os vídeos de motovlog pra vocês Tá ligado? Porque quando eu posto vídeo de motovlog O YouTube não entrega E quando vocês comentam e deixam muito like O vídeo volta a entregar, tá ligado? Mano, eu não tô achando os caras, mano Será que eu passo aqui? Eu passo a moço Vamos, meu parceiro Mano, gostei dessa alguma tem, rapaziada Parece que eu quero uma dessa agora Uma Repsol Isso aqui é mil, mano Mil cilindrada Bagulho louco Ela é tipo igual a CB1000, tá ligado? Só que ela é carenada Não, não, não Rapaziada, já entramos aqui pra cidade de Londrina Na entrada aqui Eu acho que eu vou conseguir Encontrar eles por aqui, ó Porque aqui vai dar um pouquinho de trânsito E eu acho que o Que eu vou encontrar o Gui de Golf GTI azul Deixa eu ver se eles estão ali na frente Mano, eu acho que eles ali, hein Rapaziada, agora eu não tenho como não achar Tá uma fila de carro O Gui deve ter parado Aqui, ó Aqui, ó Nossa, ele tá lá Ele tá lá Ele tá lá Ele tá lá Nooo Ué, não é o Renato, não É o Jota Então eu passei pelo Renato aquela hora Então o Renato tá atrás de mim Mano do céu Ferrou Ferrou É o Jota É o Jota Mano É o Jota É o Jota E aí? De boa? Mano, é o Jota, rapaziada Cadê o Renato, mano? Cadê o Renato? Mano, o Renato deve estar atrás de mim, velho Aquela hora que eu passei, então, lá na frente Ó o Renato lá Ó o Renato lá Otário O Renato tava lá, mano Cê tá doido Será que ele achou que ele ia voltar? Que eu não vou voltar, não Mano, acho que o Renato pensou que eu peguei a moto de brincadeira e já ia devolver Eu já tô voltando pra casa Mano, engraçado, mano Engraçado demais Que isso? Cadê o Gui? Ó, a gente tá atrás desse carro aí Mano, eu vou parar aqui no cantinho Deixa eu ver se eu acho o Gui Mano do céu Cadê o Renato, mano? Ó o Gui ali Mano Ô, o que que o Renato falou? Cadê ele? Ah, eu vou lá pra trás, cara Sério? Sério? Ué? É vulpa, garai Então ele tá com a minha moto, então Mano, tô com medo do Renato vindo pra cá, mano Eu tô nesse trânsito Mano do céu É, rapaziada, tô bem quietinho aqui, ó Mano Vai ser muito engraçado na hora que o Renato assistir esse vídeo, mano Muito engraçado na hora que o Renato assistir esse vídeo Juro Deixa eu parar aqui do lado Ô, nego Mano, de verdade mesmo Eu tô de cara com o Renato, mano Ele ficou brabo? Ele ficou brabo? Sério? Hã? Não, porque eu dei a volta Eu fiquei atrás de vocês Tá ligado? Não, eu fui muito liso Mano, imagino Mano, então Vou partir Porque Tô travando o corredor Tchau Mano, já vamos passar pra casa Mano, eu e o Renato não sei o que aconteceu Mas se desviou, mano Porque ali era o Jota Tenho certeza que era o Jota Não era o Renato Eu não entendi nada Vamos partir, vamos partir Mano Horário de pico agora em Londrina Povo voltando do trampo E é isso Só marcha Caralho, mano Que rolê massa Juro Rapaziada Já vai deixando o likezão, mano De verdade mesmo Que rolê bravíssimo Vocês que gostam de motovlog raiz Aí Vocês que gostam Mano Das trollagens Junto com o motovlog E esse vídeo é isso, mano Pegar a moto do Renato E trollei ele Você tá louco, mano Engraçado demais Mano Que moto brava, velho Que isso Olha que motão Mano, até tô meio desengonçado De andar nela Porque ela é muito Baixinha, mano Que dão Mano É a primeira vez Que eu ando numa moto cadernada Assim, tá ligado É por isso que eu Eu me desajeito Aí na hora de De andar Aí sai por lá Chama, fi Mano O bom que essa rap só é que é fininha No corredorizão ela vai embora Mano Mano Que massa Mano Eu juro A primeira vez que eu ando na de De uma moto cadernada assim Uma mil cadernada É CBR Tô achando muito massa, velho Pô, vou falar uma real pra vocês Essa moto Dá uma dor nas costas, bicho Seu Dói as mãos Mas é gostosa É diferente Curti pra caramba Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos pra casa agora, esperar o Renato chegar e bagulou que eu deixei meu ACB1000 com ele. Mano, tava com o escapão original, tá ligado? E eu peguei o ACBR1000 dele, mano, com o escapão, vamos ver se o bicho vai ficar bravo ou se ele vai levar na zoeira. Ah, pega, tá um trança aqui, a cidade de Londrina, moça, é horário de pico brabo. Chama, fi. Bora pra casa. Ó, tiazinha, acelera, fi, a bicho, chama. Rapaziada do céu, tá um tranço moço do céu. Mesmo se o Renato quiser me achar, agora eu não acho. Já era. Só lá em casa pra ele me pegar mesmo. Nossa, seria engraçado se eu deixasse a moto dele cair dando chão, né? Eu só não vou fazer isso, mas ele vai fazer esse caminho. Rapaziada, cheguei em casa. Ixi, Maria. Ó, quem tá lá? Ó, quem tá lá? Ó, quem tá lá? Ó, quem tá lá? Ó! Ó! Ó!